A gente vai mostrar agora a situação de um trem inteiro, trem, vagão, que está abandonado na linha férrea que passa ali pelo Conjunto Ceará que vai para Calcaia. Pois é, ele fica justamente nesse ponto que nós vamos mostrar aqui agora no telão, é um ponto que foi duplicado entre o Conjunto Ceará e o Parque Guadalajara em Calcaia. A preocupação de todo mundo que mora aqui é porque os vagões estão sendo usados por bandidos e usuários de drogas. A Marina Alves foi lá e mostra como é que está a situação. Vamos ver. Um trem que está abandonado já há bastante tempo, de acordo com os moradores aqui do bairro. Serve de esconderijo para bandidos, para usuários de droga. Bom, aqui ao longo do trilho a gente observa que de um lado é a estação que ainda está funcionando, o trilho onde passam os trens normalmente. Nesse outro lado tem inclusive muito lixo acumulado, é uma linha férrea que não está mais sendo utilizada, que é a mesma em que fica o trem que está abandonado. O meu cinegrafista já está lá em cima e eu vou tentar subir aqui agora para mostrar para vocês. Vou pedir ajuda aqui o meu auxiliar para eu conseguir subir porque é realmente complicado. Pronto, olha só. São muitos vagões, o trem é bem extenso. A gente observa ali para frente que tem muito, muito vagão. Os bancos já estão todos, parece até que foi queimado, que foram queimados os bancos. Os moradores dizem que esse trem atualmente só está sendo utilizado realmente por morador de rua, pessoas que vêm utilizar droga. O teto, olha só, a parte de cima aqui do trem não tem mais nada, tudo acabado. Tem latinha que parece ter sido queimada provavelmente por algum usuário de droga, o que confirma que os moradores daqui disseram que esse trem é utilizado para esse fim. E olha só, mais aqui à frente, o risco que a população tanto teme, que a população tanto luta para combater. A água parada, a água acumulada, no que seria uma latinha cortada ao meio, a água provavelmente da chuva, já que o vagão não tem mais, já que o vagão não tem. Bom, enquanto a gente está gravando aqui dentro, passou alguém, algum morador ali pela rua, a gente ouviu um barulho, um estampido, uma pessoa de moto, como se fosse um tiro. Atirou para cima, provavelmente a nossa gravação está incomodando, de repente pode ser até alguém que utiliza esse trem de alguma forma. A polícia acabou de passar por aqui, provavelmente porque nós estamos mostrando risco que é esse trem abandonado aqui para usuário de droga. O Metroforo disse que o trem vai sair de lá depois que for leiloado e que vai ajeitar uns muros para que as pessoas não tenham acesso ao trilho. A companhia vai também resolver o problema do lixo que está jogado ao longo da ferrovia. Sobre a falta de policiamento, a polícia diz para a gente que o Conjunto Ceará recebe o policiamento de viaturas do Honda e também do Policiamento Ostensivo Geral, o conhecido POG, e que os trilhos da rodovia fazem parte da rotina de policiamento daquela área.